Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir e, como sempre, né? Se acomoda bem aí onde você tá, porque nesse vídeo nós vamos falar de God of War Ragnarok, uma das relíquias mais apelonas que existe no jogo. De fato, isso aqui é desonesto e vai te ajudar a passar por cima de bons perrengues, tá? Vai por mim. A relíquia de nome Punho de Skófinum é muito interessante, não só porque ela causa dano aos inimigos por alguns segundos e tal, mas sim porque também ela retarda os ataques desses mesmos inimigos, deixando eles... como é que eu vou falar? Tipo num estado de stun, tá ligado? Vamos assim dizer. Enquanto você pode aproveitar isso pra dar uma respirada, colocar a cabeça no lugar, pensar numa estratégia, coletar itens que estão ali ao seu redor, né? Itens que vão te ajudar a melhorar a fúria ou mesmo recuperar o dano perdido. E caso você queira, né? Simplesmente você pode aproveitar que eles estão incapacitados e ir lá e descer a lenha, que o dano obviamente vai ser duas vezes maior, cara. Isso porque enquanto o dano da relíquia é aplicado, se você atacar, obviamente o seu dano vai contribuir, né? Vai somar aí muito pra que a vida do inimigo termine mais rápido, né? Questão de lógica mesmo. Enfim, pra saber tudo sobre essa relíquia poderosa, fica comigo até o final desse vídeo, mas eu já peço pra você que, se possível, né? Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema e do canal também, né? Com isso você vai me ajudar e ajudar o seu amigo ou amiga também que tá jogando God of War Ragnarok e procurando, né, os melhores itens do jogo. Por fim, e menos importante, avalie aí a possibilidade de se tornar um membro do canal. Todos os membros que ajudam, né, o Gamer Liu Games, mesmo que com o valor de um cafezinho por mês, fazem total diferença no trabalho que a gente desempenha aqui na plataforma, tá? E claro, eles têm também diversos benefícios. Entre eles, tirar suas dúvidas comigo, pessoalmente, diretamente, em um grupo separado. Bater aquele papo sempre que quiser é muito legal. Então, seja membro se você puder. Se você não puder, não tem problema nenhum. Só de você estar aqui, cara, sério, muito obrigado. Isso, dinheiro nenhum paga. Bom, como eu estava falando, né, o punho da Skofnun é uma relíquia. Relíquias em God of War Ragnarok existe pra te ajudar durante o combate. E elas variam, né, desde parar o tempo, né, dissipar ondas de luz, despertar seres dormentes e, mano, acredita, até usar a cabeça do seu amigo como arma. Muito bom. Realmente existe uma variedade muito grande e logo eu vou trazer no canal um top 3, top 5, né, melhores relíquias, na minha opinião. Eu espero muito também a opinião de vocês nesse vídeo que eu vou fazer pra saber se bate com as que eu acredito serem bacana e se bate com a ideia de vocês. Eu tô louco pra fazer esse vídeo aí. Bom, a relíquia de nome Punho de Skofnun, como já perceberam no vídeo ao fundo, basicamente, ela sumona uma porrada de almas em forma de espadas, tá, que atacam de maneira frenética o seu inimigo ou, né, os seus inimigos. Caso você esteja numa luta aí com mais de um adversário na tela, elas vão se dividir e atacar todo mundo que for possível. É muito legal ver isso na tela. E é bonito, né, os movimentos que elas fazem ali, circular e tal, é bem legal. Bom, é dito que a espada à qual o punho pertencia já foi conhecida como a mais afiada de todas e essas almas aprisionadas são de guardas, guerreiros, que serviram o verdadeiro portador outrora, né, o Rei Roth, eu acho que é assim que fala. Rei que, certamente, você já conheceu no jogo ou, caso não, você ainda vai ter o prazer de perder muitas e muitas vezes pra essa desgraça. Mano, sério, é um boss muito, muito apelão. Ele é o rei dos Berserkers, né. No jogo de 2018, a gente tinha inimigos formidáveis por nome Valkyria. E aqui, em God of War Ragnarok, nós temos os Berserkers. Almas sumonadas pra te dar aí um certo desafio no jogo. Ao todo, são 12 deles, tá, que você vai ter que enfrentar. Depois que você derrotar os 12, aí você vai ter, né, acesso à última missão, né, dessa sequência, dessa saga, enfim. Você vai ter acesso a essa localização que eu tô mostrando no mapa aqui pra vocês. É bem aqui que a última luta vai acontecer. Ou seja, você vai, né, lutar contra o rei dos Berserkers, o verdadeiro portador da Scoffin, né. Basicamente, você derrotando esse cara, você vai ter acesso à Relíquia. A luta, ela não é fácil, não, tá? Vai por mim, mano. Ele tem todos os ataques, né, e movimentos, moveset, dos Berserkers anteriores que você enfrentou. E se eu não tiver enganado, alguns movimentos próprios também, cara. Mas não desiste não, tá? A recompensa é bem valiosa. Eu só consegui detonar ele depois que eu tava no nível, do nível 8 pro 9, se eu não me engano. Ou no nível 9, já não lembro, mas foi bem depois de ter fechado o jogo, tá? Então, assim, se eu puder te dar uma dica, vai enfrentar esse cara, né, vai detonar os Berserkers, enfim. A Rainha Guiná, tal, e tudo mais dessa galera aí, depois que você já estiver no nível 8, no mínimo, beleza? A gente tem muitas dicas aqui no canal, onde eu mostro pra vocês diversas armaduras, relíquias mesmo em si, melhorias. Dicas, né, pra melhorar de todas as formas o seu gameplay. Inclusive, eu estou pra fazer alguns vídeos, uma semana de build. Eu vou chamar de semana build, tá ligado? Que é, basicamente, todo dia nós vamos testar uma build diferente que é mostrada em vídeos pelo YouTube, né? Tá lotado de vídeo de build por aí. E eu quero testar, pelo menos, as que dizem ser, né, as mais poderosas. Aqueles títulos de build quebra game, sabe? É quebra endgame, né? Sabe esse tipo de vídeo? Então, eu vou selecionar aí cinco deles pra poder testar e dar a minha opinião. Depois, formar uma build própria com todo o conhecimento que eu aprendi nesses vídeos aí pra ver qual fica melhor. Eu acho que vai ser bem legal, né? Bom, agora você já sabe como pegar, né, essa relíquia, né, o Punho de Scoffnum. Espero ter te ajudado. E sim, não tenha dúvidas que ela é uma das melhores. Eu fico aí, cara, em dúvida. Na minha opinião, eu acho que duas são, assim, muito APs. Que é a de distorção de reino, né, que causa distorção de reino. Eu esqueci o nome dela, é um nome estranho, mas enfim, tá aparecendo aí na tela aí. E a outra, obviamente, é a Punho de Scoffnum. Eu, particularmente, uso, durante o meu gameplay, mais essas duas aí. Mas e você? O que você me diz? Qual delas, né, você mais gosta? Você já tá usando a Scoffnum? Caso sim, tem tido um resultado bacana. Qual build você acha interessante pra fortalecer ainda mais essa relíquia em questão? Cara, comenta aí que se eu fizer o vídeo realmente der bom, eu vou te mencionar. A gente vai fazer um vídeo de acordo com o que você tá falando aí. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Pessoal, vou ficando por aqui. É isso, um beijo no coração de vocês, sucesso, tamo junto. Ah, e lembrando que essa semana a gente não vai ter live, tá? Porque eu tô fora, eu não tô em casa. Eu fiz uma viagem rápida pra São Paulo. Tinha alguns trampos pra fazer lá que eu ainda não posso contar pra vocês. Também vou participar do primeiro dia, né, da CCXP. E no dia 2 eu tô voltando, tá? No dia do lançamento de The Calisto Protocol. E aí sim, nessa noite a gente vai ter live, no dia 2. Pra cobrir isso, eu tenho alguns conteúdos que eu vou tá soltando aí pra vocês. Alguns gameplays que eu tenho gravado. Espero que vocês gostem também. E que sirva pra você poder curtir com seus filhos, com a sua família. Vai ser bem legal. Agora sim, um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.